Hello, seus lindos! Vlog da semana, mas antes de tudo, se inscreva aqui no canal, vou deixar pra vocês aqui embaixo, tem a minha fotinho, acho que é aqui do lado esquerdo, pra vocês assinarem, ficarem por dentro dos vlogs, conteúdos e tudo mais. Mas hoje, essa semana, vou compartilhar com vocês o que? Piercing. Piercing? Piercing? Gente, eu tô muito afim de fazer um novo furo, eu estou indo agora e vocês vão comigo. Mas antes, quero contar pra vocês quais piercings eu já tenho. Um de cara, vocês já podem ver, que é aqui na minha nareba, já dá aqui de cara com vocês, vocês sempre veem. Eu tenho esse piercing há muito tempo, nossa, muito tempo mesmo, né Cris? Nossa. Muito tempo mesmo, desde quando eu me lembro que eu sou natal, mas eu tenho muito tempo mesmo, eu furei acho que uns oito anos atrás, mas não foi fácil eu ter piercing de primeira. Primeiro que meu pai não deixava eu ter, foi uma coisa bem complicada de convencê-lo, mas depois rolou e tal, a gente conversou bastante e tal, e furei. Doeu, todo mundo pergunta, ah, doeu pra fazer o furo no nariz e tal. Gente, eu furei três vezes, porque eu já tinha que tirar por causa de um trabalho, aí cicatrizou muito rápido, porque fecha o furo muito rápido. Uma outra vez eu perdi a joia, enfim. Mas dói, dói, gente. É uma coisa estranha, mas depois passa. Dá só uma dor na hora. Até a Cris já furou o nariz, não sei se ela lembra. Ela já furou uma vez e ela desistiu de ter o piercing, tirou. Mas eu já tive, assim, um caso que eu já chorei só uma lágrima, assim, ó, do lado esquerdo, né? Todo mundo pergunta, na, seu piercing é de que lado, né, do seu rosto? Porque em foto, no Insta, ou até que no vídeo a galera fica meio confusa, porque pode inverter a imagem. Mas meu piercing do nariz é do lado esquerdo, esquerdo do rosto. Eu resolvi fazer porque eu gosto mais do meu ladinho esquerdo e tal. Mas outro piercing que eu tenho é na orelha. Olha só, esse daqui, na cartilagem, também na orelha esquerda, lado esquerdo do meu rosto. Olha aqui. Dá pra ver, bem delicadinho. E assim, sempre foi uma pira, uma pira, né? Uma coisa que eu sempre amei mesmo, orelha toda furada. Eu sempre achei muito bonito. Eu vejo muita inspiração de artistas, cantoras e tal, que tem orelha toda brilhante, furada e tan-tan-tan, com argolas ou joias delicadinhas. Eu falo, nossa, que lindo. Mas minha orelha, não sei se vocês conseguem ver aí, ela é bem pequena. Ela é bem miúda, bem miúda mesmo. Ela é muito pequenininha. Então não tem muito espaço pra furo. Tipo, o segundo furo eu nunca consegui ter, porque não tem espaço pra furar direito e já inflamou, enfim. Mas sempre foi uma vantagem grande de o quê? Ter a orelha mais furada, com mais furos. Eu estou indo agora pro estúdio. Já falei com um cara e tudo mais no WhatsApp, porque uma amiga minha indicou. Isso é muito legal você ter uma indicação de alguém que já tenha ido e tal, nesse lugar, com a pessoa, com o profissional, pra você ter uma experiência mesmo. Ter uma indicação legal, assim, de ambiente, de instrumentos, né? Enfim. Então eu estou indo lá. Tá no estúdio mesmo que eu vou ver onde que eu vou furar e tal. Eu já tenho algumas referências, algumas ideias, fotinhos pra mostrar pro profissional. Então é isso. Let's go with me, baby! Gente, aqui eu vou trocar o piercing que eu já tenho na orelha e vou escolher também uma joia pra furar o novo piercing. Pronto, escolhi meus piercings. Esse daqui eu vou colocar no furo que eu já tenho, que eu quero trocar a joia. E esse aqui é o que eu vou furar. Ele disse que não é bom furar com prata. É bom furar com aço ou com ouro. Então eu escolhi um modelinho mais simples. Ele tem um brilhinho pra furar agora. E esse aqui eu vou trocar. Então vamos lá. Tchá tchá! Estou falando com ele sobre a minha orelha onde furar, né? Porque eu gosto a orelha furada inteira. Se eu furo aqui mais pra baixo, por enquanto. Porque eu tenho muita vontade também de furar nesse local aqui, que é no Trago. Mas hoje eu não tô preparada ainda. A próxima. Eu ia fazer dois furos hoje de uma vez, mas eu vou aos poucos. Furo esse, depois eu furo aqui, furo de novo, furo de novo. Eu vou furar só um mesmo. Ele disse, vamos com calma. Faz só um mesmo, não se empolga. Também eu ia furar dois hoje. Dá pra furar um só. Tá ótimo. Um só. Meu Deus! Gente, estou aqui num estúdio de piercing, porque eu vou fazer um novo furo. Ele acabou de trocar a joia, que eu escolhi, né? O novo piercing. E o de baixo, agora, ele acabou de marcar um pontinho de onde a gente vai furar. Né? O novo furo mesmo, que tá aqui dentro. Aqui. Aqui, por aqui. Ai, meu Deus, você vai furar agora? Ai, eu preciso de um braço pra apertar. Ai, putz! Que rápido, mano! Caraca! Nossa, não doeu! Que rápido, mano! Não vai dar. Porque eu tomei um susto. É sério que você furou? Ele furou mesmo? Não põe a mão suja. Ah, tá. Sorry. Calma. Ai, que lindo! Que lindo. Deixa eu ver. Tá focado? Tá. Ai, quero furar mais um agora. Foi tão fácil assim. Para tudo! Resolvi fazer mais um. Resolvi, vou fazer mais um. Um taberno. Na verdade, eu vou furar mais... É mais um furo do que um piercing aqui, né? Porque não é cartilagem. Mas no lobuluzinho, que é onde eu tenho pouca carninha. Mas aqui, ó. Aqui ele acabou de marcar, na verdade, ó. Onde eu consigo ainda ter furo. Furo normal, né? Não é piercing. Ó. Aqui e esse pontinho aqui. Deixa eu furar um deles agora. Vamos furar. Me empolguei. Ele vai vir numa palada só. Quer ver? É quase uma brincadeira agora. Caiu uma gotinha de lágrima. Yeah! Então é isso, meus lindos! Que legal que vocês foram comigo furar. Acabei me empolgando. Me empolguei, gente. Fiz um piercing. E depois eu, ah, quero fazer um furo aqui. Fiz um furinho também. Que não chega a ser piercing, porque é aqui no lobulu. Lobu. E, nossa, tô muito feliz, porque eu queria muito minha orelha mais furada. E agora os piercings e tal. Troquei a joia, furei. Tô amando. Já quero fazer mais. Tô empolgada. E eu não tô com dor ainda, gente. Mas ele passou algumas dicas, né? Cuidados. Que é o sabão antisséptico pra passar com cotonete. Vou dar o piercing, né? Não deixar ele paradinho. E esperar a cicatrização. Então é isso, meus lindos! Espero que vocês tenham gostado de comigo. Comentem aqui embaixo. Se vocês têm piercing ou têm vontade de ter. Quando for maior de idade também, né, gente? E é isso. Um beijo. Se inscreva aqui no canal. E obrigado por ter assistido e ficado comigo. Compartilhado e tudo mais. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí